Música Música Quem é que vai nos proteger? Tirar e vamos ver quem esconde pelos seus amarros Eu e você Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A casa A luz de Deus Se queirão E a tempo Dei no chão Dei ao centro A medida da maldade E a tempo Só fez que adoecer E a tempo Sua conquista A gente E a tempo Dei no sorriso Só a capa Dei no braço A tempo Por abrigo E a proteção Meu amor Disciplina É liberdade Com paixão É fortaleza Que bondade É Que coragem Só em casa Sem o poço Mas a água É muito É o faz E é o faz is loco é o Amém. 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 Essa eu quero dedicar a todas as crianças aqui de mim, aquela que já usaram fraldas e as outras também e a todos vocês aqui. Ok? Obrigado por vocês receber. Valeu. Mães e filhos! Música Assim te entendo Música Dorme agora Música É só o vento Lá Quero Quero como Fugir de um caçado Posso viver aqui Com você Estou com medo Tive um pesadelo Vou olhar Para depois Tais três Música Meu filho Vai ter Nome De um santo Mais bonito É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se nos separar A benção Na verdade não há O que O que é que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo Sobre os filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Você era o que É o que eu vou... Eu moro em qualquer lugar Música 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 Estão gostando de verdade? Obrigado Valeu, valeu Ah, é tão legal tocar O pessoal de cada região de lá A galera super animada, valeu Abraço aí pra galera dos motociclistas Valeu 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 Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Amém. 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 Jorge Matias. Danielogba Bechira. Eu sou o professor russo. Farel. Farel. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa garotada Está curtindo o que é boa música Não tem preço Rock and roll Nacional sempre E é isso aí gente O ritmo continua Lampada DJ Vai tocar uma sequência Maravilhosa Dentro de instante Vamos ter a banda Noturnia Tocando aquelas sequências Maravilhosas, aquelas músicas que também O pessoal curtiu bastante E quem sabe faz ao vivo Dentro de instante Banda Noturnia Galera, vamos chegar aqui Só para fazer aquela foto maneira Para sair aí Na internet Vamos chegar, chega mais E na hora da foto Todo mundo levanta o braço, valeu? Vamos lá Vamos lá Um, dois, três E já Quero fazer agradecimento especial sempre A prefeitura Só lembrando aí galera O pessoal vai acessar as fotos aí Vídeo do evento Tá ok? Tá sendo tudo fotografado e gravado Com o nosso irmão Roberto Leal É só acessar aí as redes sociais aí Bem como o YouTube Ok? Tá sendo transmitido ao vivo Só coloca lá Roberto Leal na estrada E o Facebook também Facebook as fotos que vão falar Roberto Leal na estrada Ok? Vou preparar aqui Para colocar um som maneiro Enquanto isso